Isso, capricha, sem isso, sem deixar a estaca cair, beleza, rodou, velocidade, isso, abaixa o corpo, isso, vai até o fim, vai até o fim, sem parar, vamos, vamos, força, 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 continua, 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 mais um pouco, tá quase acabando, vamos lá, vamos lá, até o fim, até o fim, até o fim, mais um pouquinho, isso, capricha, 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 aí